O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Apresenta dispensa individual e coletiva, fraudes trabalhistas, assédio moral nas relações de emprego, negociação coletiva, tutela inibitória e efetividade dos direitos trabalhistas. O professor é o doutor em Direito Cláudio Janotti da Rocha. Agora, no Saber Direito. Olá, minha querida aluna. Olá, meu querido aluno. Meu nome é Cláudio Janotti, sou professor de Direito e Processo do Trabalho. Estarei com você aqui ministrando o curso Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais. A nossa primeira matéria analisada neste curso será Dispensa. A dispensa na perspectiva trabalhista corresponde à rescisão contratual, à ruptura, ou seja, é quando acaba o vínculo empregatício entre o empregador e o empregado. Nós sabemos que ninguém gosta de ser mandado embora. Também presumo de que ninguém gosta de mandar outra pessoa embora. A dispensa no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, ela é devidamente regulamentada. Mas a regulamentação dela, que nós iremos analisar nesta matéria, não é completa. Ainda faltam institutos pertinentes à dispensa serem regulamentados pelo poder legislativo brasileiro. Quais seriam estas modalidades previstas no ordenamento jurídico brasileiro? Nós vamos analisar o que está previsto e o que falta ainda ser regulamentado. A primeira hipótese regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro corresponde à dispensa individual. A dispensa individual trabalhista brasileira, ela está devidamente estabelecida na nossa Constituição da República. A Constituição da República, reconhecendo a importância da dispensa trabalhista, elencou este direito, esta proteção, no artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Ou seja, a proteção contra dispensa arbitrária e sem justa causa, na perspectiva individual, na perspectiva individual, é um direito fundamental. É um direito fundamental porque encontra-se devidamente estabelecida no artigo 7º, inciso 1º, que dispõe a proteção contra dispensa arbitrária e a dispensa sem justa causa, vírgula, nos termos da lei complementar. Porém, muito embora a Constituição tenha estabelecido a proteção contra dispensa arbitrária e sem justa causa, nos termos da lei complementar, esta lei complementar, até a presente data, não foi elaborada. Professor, e aí, o Poder Legislativo não elaborou a lei complementar? E como que fica a situação do trabalhador brasileiro? Ora, o Ordenamento Jurídico Trabalhista recebeu o artigo 10 da ADCT, Atos de Disposições Transitórias Constitucionais. Esse artigo 10, no seu inciso 1º, estabelece que, numa dispensa individual sem justa causa ou arbitrária, será devido ao empregado o recebimento de uma multa do FGTS no percentual de 40%. Ou seja, o empregado que é dispensado sem justa causa ou arbitrariamente possui o direito de ser indenizado pelo seu empregador na quantia de 40% do saldo devido do FGTS. Vem comigo aqui. Saldo devido não é sinônimo do saldo que encontra-se depositado. Por quê? Porque pode ser que o saldo que encontra-se depositado não corresponda ao saldo devido. Pode ser que o empregador tenha esquecido de depositar alguns meses. Pode ser que ele mesmo não tenha depositado de má fé. Então, é importante você, trabalhador, você, trabalhadora, antes de levantar o FGTS, conferir se o valor que se encontra ali é o valor devido, valor mês a mês. Combinado? Tudo bem? Vamos lá. Então, a partir da perspectiva de que o ato de disposição transitória constitucional estabelece no seu artigo 10, preciso primeiro, de que, numa dispensa individual, sem justa causa ou arbitrário, o empregado tem o direito do recebimento da multa fundiária no percentual de 40%, encontra-se estabelecida a indenização que o trabalhador tem direito nesta hipótese. Além deste direito, ele vai receber férias, décimo terceiro, outros direitos, aviso prévio, desde que ele, repito, não tenha sido mandado embora por justa causa. Essa gama de direitos direcionada ao trabalhador brasileiro é ao empregado que foi dispensado sem justa causa ou arbitrariamente. Professor, mas aonde que eu vou olhar as hipóteses que determinam se foi por justa causa? O artigo 482 da CLT estabelece todas as hipóteses em que o empregado pode ser dispensado por justa causa pelo seu empregador. O artigo 482 elenca as hipóteses em que, caso o empregado pratique uma conduta prevista em algum dos seus incisos, o empregador possa vir e dispensá-lo por justa causa. Caso o empregador dispense o empregado por qualquer outro motivo que não esteja no artigo 482, ou até mesmo sem qualquer motivo, essa dispensa vai ser considerada uma dispensa sem justa causa, uma dispensa arbitrária, atraindo tão logo todos os direitos trabalhistas previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Dentre eles, a multa fundiária. Professor, mas é qualquer trabalhador que pode ser mandado embora? Não. Não por quê? Porque existem determinados tipos de empregado que possuem uma estabilidade. Estabilidade esta denominada como provisória. Por que provisória, professor? Porque ela só dura enquanto a situação prevista em lei estiver durando. Professor, quais seriam essas hipóteses? Primeira hipótese de estabilidade provisória, também prevista na DCT, trata-se da gestante. A gestante possui uma estabilidade provisória que perdura do momento ao qual ela encontra-se grávida até 120 dias após o parto. Então, ou seja, após o parto, ela ainda possui uma estabilidade de 120 dias. Combinado, então, do momento da gestação até 120 dias após o parto, é a estabilidade provisória da mulher gestante. Combinado? Professor, qual que seria a segunda hipótese? A segunda hipótese é do dirigente sindical. É aquele empregado que é eleito, para quê? Para defender os interesses da categoria dos trabalhadores ao qual ele foi eleito. A estabilidade deste empregado vai do momento da sua candidatura até um ano após o vencimento do seu cargo eleitoral, ou seja, do seu mandato. Acabou o mandato, passa com que ele tenha um ano ainda de estabilidade provisória. Combinado? Tudo bem? Depois, nós temos o do membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Ou seja, o membro da CIPA é aquele funcionário que fica dentro da empresa cuidando de questões de saúde e segurança do trabalho, também tem sua estabilidade. A estabilidade deste empregado, assim como o dirigente sindical, perdura do momento da sua candidatura, até um ano após o vencimento do seu mandato. Durante esse interregno, assim como o dirigente sindical, ele não pode ser dispensado. Professor, e a quarta hipótese? Qual é? A quarta hipótese é a do empregado que sofreu um acidente de trabalho. O acidentado, ele possui também uma estabilidade provisória. Essa estabilidade provisória também protege o empregado acidentado. Por quê? Ora, quando o empregado retorna de uma auxílio-doença, e ele encontra-se fora de ritmo. Então, ele precisa de um cuidado maior por parte do seu empregador. Até mesmo aquele empregado que, às vezes, perdeu um membro do seu corpo, um órgão. Ele vai ser readaptado no novo cargo. Então, ele precisa de um tempo, de um cuidado, para começar a exercer esta atividade de uma maneira mais cuidadosa. Combinado? Analisadas essas quatro estabilidades provisórias, todas previstas no ordenamento jurídico brasileiro, nós iremos agora analisar a dispensa coletiva. Por quê? Porque a dispensa individual são essas hipóteses. Ou a dispensa individual é por justa causa, ou a dispensa individual é sem justa causa, arbitrária. Então, ou seja, nós temos essas duas modalidades de dispensa individual. Existe a culpa recíproca. A culpa recíproca, quando se prevista no artigo 484 da CLT, estabelece o quê? É quando tanto o empregado quanto o empregador ensejaram o motivo da dispensa. Então, ou seja, os dois praticaram atos previstos em lei considerados como graves, graves ao ponto de quebrar a fidúcia entre empregado e empregador. Na culpa recíproca, o empregado recebe metade, 50%, de tudo o que ele deveria receber se tivesse dispensado sem justa causa ou arbitrariamente. Combinado, culpa recíproca, artigo 484. Professor, você está se esquecendo de um artigo que o senhor falou no começo da aula, que é o artigo 483. E se não, senhor, o artigo 483 trata-se da justa causa praticada pelo empregador. Ora, vento que venta lá, também venta cá. Se o empregado pode praticar um ato culposo, um ato grave, ao ponto de quebrar a fidúcia do relacionamento, o empregador também pode. Então, ou seja, enquanto que no artigo 482 nós temos as hipóteses previstas para a justa causa do empregado, no 483 nós temos as hipóteses de que, de culpa, ou seja, de ato grave praticado pelo empregador. Professor, e qual que é o efeito, então, do ato grave praticado pelo empregador? O efeito é que o empregado possui a faculdade, a prerrogativa de pedir a rescisão indireta, ou seja, ele ajuiza uma ação trabalhista e pede para que o juiz declare o contrato de trabalho rescindido por culpa do empregador. Hum, professor, agora eu estou entendendo. Então, se o empregador praticar um ato grave previsto em lei, é permitido, então, o empregado ingressar na justiça do trabalho e pedir uma rescisão contratual? Sim. Minha querida aluna, meu querido aluno, este empregado deve ingressar na justiça do trabalho e pedir a tutela jurisdicional para que? Para que seja declarado a rescisão contratual trabalhista. Professor, só falta agora a cereja do bolo. O que o empregado ganha com isso? Os efeitos desta rescisão, que é denominada rescisão indireta do contrato de trabalho, acarreta o quê? O empregado vai receber os mesmos direitos trabalhistas que ele receberia se ele tivesse sido mandado embora sem justa causa ou arbitrariamente. Os efeitos da rescisão indireta, então, são os mesmos direcionados para a dispensa sem justa causa ou arbitraria. Perfeito. Você entendeu tudo e mais um pouco. Então, você deve equiparar o quê? A rescisão indireta com a rescisão arbitrária ou sem justa causa. Ok? Combinado? E é principalmente, quais são os direitos? Aviso prévio, décimo terceiro proporcional, férias em todas as modalidades, se tiver direito, e, principalmente, o aviso prévio, o FGTS, a multa fundiária de 40% do FGTS. Combinado? Tudo certo? Vamos acompanhar a pergunta de um telespectador que mandou aqui para que nós possamos ajudá-lo. Vem comigo! Queria saber o que é uma dispensa individual e coletiva. Perfeita essa pergunta da telespectadora. Nós iríamos agora analisar a dispensa coletiva. Então, vou aproveitar a pergunta da telespectadora e ensinar para você que está aí, meu querido telespectador. Dispensa coletiva é um instituto diametralmente diferente da dispensa individual. Por que é completamente diferente? A diferença inicia-se no plano fático, ou seja, no mundo dos fatos, e se transborda para o mundo jurídico. Por quê? Ora, no mundo dos fatos, dois institutos, dois fatos, dois acontecimentos, são realizados de maneiras diferentes, corolar e lógico, que também no mundo do direito, eles vão ser tratados de maneiras diferentes. Ora, a dispensa individual é aquela dispensa no qual um trabalhador identificado é dispensado. Então, ou seja, Francisco resolve dispensar Leonardo. Ora, o Francisco individualizou. Ele fez o quê? Ele determinou, identificou Leonardo. Então, essa é uma dispensa individual. Eu analiso o cenário da minha empresa, chega à conclusão que tem que ter uma dispensa, escolho o funcionário. Ou seja, existe uma manifestação volitiva minha. Ou seja, tem um ato de vontade. Eu quero dispensar. No caso aí, Francisco quer dispensar. Professor, então, se dispensa individual não é a mesma coisa de dispensa coletiva, eu estou presumindo de que a dispensa coletiva, eu não consigo identificar o funcionário. E que também o empregador não tenha uma manifestação volitiva. Exatamente. Na dispensa coletiva, qual que é a principal característica? Ela não decorre da manifestação volitiva do empregador. Ela decorre de uma real necessidade dele. Por ele, ele não praticava a dispensa coletiva. Só que, na verdade, ele precisa de praticar a dispensa coletiva. Por quê? Porque ele encontra-se numa situação indelicada. Ou ele mantém aqueles postos de trabalho, ou ele inserce a sua atividade econômica. Você, o empregador, né? Ele encontra-se numa situação de checkmate. Ele vai ter que escolher se a empresa dele continua existindo, ou se ele mantém aquele tanto de funcionário, ao ponto de acabar com a empresa. Ou seja, se ele mantiver aqueles postos de trabalho, ele vai ter um prejuízo efetivo, ao ponto de colocar em risco a saúde financeira da empresa dele. Então, a partir desse confronto que o empregador passa a conviver, ele tem que tomar a decisão. E mesmo se ele tentar segurar esses postos de emprego, pode ser que ele coloque em risco o quê? Os outros empregos. Porque se a empresa dele for fechar, ele vai ter que mandar embora todo mundo. Então, a dispensa coletiva, ela surge o quê? Como uma válvula de escape para tentar oxigenar a manutenção da empresa e de outros postos de trabalho. Então, a dispensa coletiva, ela é uma real necessidade. Combinado? Então, falou em dispensa coletiva, falou em real necessidade do empregador. Não falou de vontade. Dispensa individual, vontade. Dispensa coletiva, real necessidade. Professor, e aonde que a gente olha a dispensa coletiva? Em qual artigo que está a dispensa coletiva? Aonde que o Brasil regulamenta a dispensa coletiva? Minha cara aluna, meu cara aluno, está tendo uma notícia triste para te dar. O Brasil não regulamenta. O Brasil deixa, adeusará, essa situação de tamanha importância econômica, social e jurídica. Ou seja, o ordenamento jurídico brasileiro, quanto à dispensa coletiva, ele é omisso. Nós temos uma lacuna normativa. Não existe. Poxa, professor. E agora? Da onde você está tirando essas coisas da sua cabeça? Como que você ensina uma coisa para a gente que não está no ordenamento jurídico brasileiro? A CLT tem a solução para você. No artigo 8º da CLT, existe uma determinação de quê? De que, havendo omissão normativa no ordenamento jurídico brasileiro, terá permitido o intérprete aplicar, no caso concreto, a jurisprudência e o direito comparado, dentre outras fontes. Para o caso da dispensa coletiva, nós vamos analisar, primeiro, o direito comparado, depois à jurisprudência. Professor, mas o que é direito comparado? Eu estou no começo do curso, estou achando o tema interessante, porque, por mais que eu esteja no começo do curso, eu já trabalho. Tudo bem. Vamos lá. Direito comparado é você pegar o ordenamento jurídico de um outro país ou de outros países e comparar com o brasileiro e, sendo permitido, além de compará-lo, aplicá-lo. No caso da dispensa coletiva, existem importantes países que, inclusive, influenciaram no surgimento do direito de trabalho brasileiro, que regulamentam. Na verdade, o Brasil é exceção, porque a grande parte dos países, hoje, com importância econômica, regulamentam a dispensa coletiva. A regulamentação da dispensa coletiva, na verdade, é uma necessidade de todo e qualquer país. Por quê? Você regulamentando a dispensa coletiva, você oferta segurança jurídica para juridicionado, empregador, empregado, porque o empregador, às vezes, ele não sabe nem que ele está praticando uma dispensa coletiva. Às vezes, na cabeça dele, ele está praticando uma dispensa individual, só que ele está praticando uma dispensa coletiva e também oferece uma segurança jurídica aos magistrados trabalhistas. Ora, Brasil é um país continente, em tamanho territorial. Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho espalhados ao longo do nosso território brasileiro. Nós precisamos, o quê? De uma segurança jurídica. Um juiz está lá no Rio Grande do Norte, um juiz que está no Espírito Santo, um juiz que está nas Minas Gerais, um juiz que está lá no Rio Grande do Sul, ele precisa de ter um guia para saber o que é dispensa coletiva. Porque se o direito trabalhista brasileiro não regulamenta a dispensa coletiva, ele deixa de conceituá-la, deixa de trazer os elementos fáticos jurídicos. O que são elementos fáticos jurídicos? São aqueles elementos que, caso estejam presentes, caracterizariam uma dispensa coletiva. E, além disso, essa omissão é holística, ela é completa. Porque, além de ser omissa nessa perspectiva de direito material, na sua conceitualização, ela também é omissa na perspectiva processual. ou seja, quais ações que podem ser utilizadas para o questionamento de uma dispensa coletiva? Qual que seria o rito de tramitação? Aonde que ela deve ser ajuizada? Qual a sua instância originária? Também, na perspectiva processual, quais seriam os efeitos de uma sentença para analisar? Quem são os legitimados para questionar uma dispensa coletiva? Isso tudo são questões que deveriam estar previstas na lei, mas não estão. Então, nós vamos recorrer ao direito comparado para resolver esse embrólio. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha só. Alemanha, Espanha, Itália, França, Holanda, Inglaterra, todos estes países regulamentam a dispensa coletiva no plano direito material, no plano do direito processual. A primeira determinação prevista em lei é o quê? É que uma dispensa coletiva ela é formada por um tripé conceitual. Qual que seria esse tripé? Primeiro fator, primeiro elemento fático e jurídico é a real necessidade econômica do empregador. Então, você afasta qualquer poder potestativo e discricionário do empregador na dispensa coletiva. Ela não decorre da sua vontade, ela decorre da sua necessidade. Esse é o primeiro fator caracterizador da dispensa coletiva. Professor, qual que seria o segundo? O segundo é o número de trabalhadores afetados. Ora, a gente não pode dar o mesmo tratamento para uma empresa que tenha 20 funcionários para uma empresa que tenha 200 funcionários. A lei não pode fazer isso. Então, nesses países, existe o quê? Uma tabela. Uma tabela para empresa que possua até 50 funcionários, depois de 50 a 100, de 100 a 150 e de 150 a 200. Pode ser que esses números tenham uma variação de acordo com cada país. Só estou ilustrando para você, meu aluno, para você, minha aluna, o critério adotado por esse país, que é o critério numérico. O número de trabalhadores e funcionários é dispensados para caracterizar uma dispensa coletiva. Tudo bem? Então, o critério numérico, ele tem a variação de acordo com o número de empregados da empresa. E o terceiro critério teria o quê? O critério temporal. As dispensas desses trabalhadores, elas têm que ser feitas o quê? Dentro de um determinado lapso temporal. Ou seja, dentro de um interregno, o empregador realiza a dispensa daquele número de trabalhadores que a lei prevê. Ou seja, você tem aqui o tempo e você tem aqui o número de funcionários. Você joga aqui dentro. Está aqui dentro? Está. Não dependendo da vontade do empregador, é uma real necessidade dele? Você achou a dispensa coletiva. Essa é a dispensa coletiva. Formada por esse tripé conceitual. São os elementos fácticos jurídicos. Combinado? Tudo bem? Recebemos uma outra pergunta de um outro telespectador. Vamos acompanhar? Vem comigo. Existe regulamentação da dispensa no Brasil? Pois é. Nós acabamos de analisar toda a regulamentação, tanto da dispensa individual como da coletiva. então, por mais que, quanto a dispensa coletiva, a gente não tem uma regulamentação específica, nós temos a permissão legal do uso do direito comparado e da jurisprudência. Analisamos o direito comparado, já chegamos a essa conclusão de que tem que depender de uma real necessidade do empregador. Tem que ser, tem que atingir um determinado número de empregados de acordo com o número de empregados da empresa. dentro de um determinado tempo, alcançamos o que? A regulamentação também da dispensa coletiva. Porém, ainda restam algumas dúvidas, como na perspectiva processual. Professor, quem pode questionar uma dispensa coletiva? Uma dispensa coletiva está sob o crivo do Poder Judiciário Trabalhista Brasileiro? Existe, professor, alguma determinação obrigatória para que o empregador possa praticar a dispensa coletiva? Sim. O direito comparado, ele elenca ainda o seguinte, que antes do empregador realizar a dispensa coletiva, ele tem que fazer o quê? Ele tem que chamar o sindicato dos trabalhadores, mostrar para o sindicato dos trabalhadores a real necessidade que ele possui de praticar a dispensa coletiva, alcançado o denominador comum de que a dispensa coletiva realmente é necessária, começa-se a fazer o quê? Uma negociação coletiva. Vai ser feito o quê? Um amplo debate. Olha, cuidado com isso, porque essa negociação coletiva, ela não é somente um ato formal, um ato solene. Além dela ser um ato formal, ela também tem que ser um ato com conteúdo material. social. Ora, a negociação por si só não legitima a dispensa coletiva. A dispensa coletiva, obrigatoriamente, ela tem que ter o quê? Um conteúdo, um debate, para quê? Para que seja obedecida e respeitada tanto a necessidade do empregador quanto as necessidades do empregado, no caso dos empregados, que não deram causa nenhuma para ser dispensados. Ora, se ele não deu causa para ser dispensado, e nem o empregador desejava dispensar, ambos possuem uma similitude, que chama o quê? Necessidade. O empregador tem a necessidade de dispensar. E o empregado tem a necessidade o quê? De receber um tratamento aprimorado, um tratamento elevado quando comparado à dispensa individual. Então, ou seja, para o empregador praticar uma dispensa coletiva, obrigatoriamente, ele é obrigado, ele tem que fazer o quê? uma negociação coletiva prévia, junto ao sindicato dos trabalhadores. A partir do momento que ele alcança essa negociação coletiva, vai ser elaborado o quê ali? Ora, a ordem da dispensa, o critério de escolha dos trabalhadores, por quê? O empregador não sabe nem quem que ele vai dispensar, ou é? Ora, se é uma necessidade real do empregador, ele não identificou o funcionário ainda, os funcionários vão ser dispensados, então ele precisa o quê? De criar um critério para ele não agir de forma equivocada com seus empregados. Então, ele, o empregador, junto ao sindicato, estabelece uma ordem criteriosa. Por exemplo, seria incongruente você pensar de que as pessoas mais próximas de aposentadoria, as pessoas com mais idade, as grávidas, fossem dispensados na dispensa coletiva. Estes têm que ser o quê? Os últimos a serem dispensados. você tem outras modalidades de empregado que não se encontram numa posição vulnerável como essas categorias. Isso tudo vai ser debatido aonde? Na negociação coletiva. É o sindicato junto com o empregador que vai estabelecer isso tudo. Professor, você já falou da classificação, ou seja, do critério material, agora o senhor está falando de uma determinação de que o empregador tem que cumprir para poder dispensar e quem pode dispensar é quem pode discutir essa dispensa coletiva no Poder Judiciário. Primeira coisa que tem que saber, o Poder Judiciário pode exercer o controle, ou seja, declarar a validade ou a invalidade da dispensa coletiva. se o empregador fizer uma dispensa coletiva de maneira equivocada, de maneira ilícita, ou seja, ele não tem uma real necessidade, mas ele forja isso aí, ele cria isso aí, ele faz uma fraude para conseguir alcançar uma dispensa coletiva, o Poder Judiciário pode vir e declarar essa dispensa coletiva como nula. tudo bem, por quê? Porque ele não cumpriu os requisitos previstos no ordenamento jurídico, no direito comparado no caso. Então, o Poder Judiciário pode controlar, não pode, pessoal? Tudo bem, pode, mas quem são os legitimados para questionar essa dispensa? Quem é que pode acionar o Poder Judiciário? Sabe por quê, porque eu sei que na dispensa individual, o próprio empregado que foi dispensado, ele pode ir lá questionar a validade da dispensa coletiva, da dispensa individual que ele sofreu. E na coletiva? Vem comigo. O primeiro legitimado para questionar a validade ou invalidade de uma dispensa coletiva é o próprio sindicato. O sindicato, ele possui essa prerrogativa, que é a defesa dos interesses da categoria de trabalhadores. Então, o primeiro legitimado seria o sindicato. O segundo legitimado é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também pode questionar a validade desta dispensa coletiva. Pessoal, então, deixa eu ver se eu entendi. Através de uma ação de substituição processual, sindicato ou Ministério Público do Trabalho pode questionar a validade ou a invalidade de uma dispensa coletiva. Perfeito. Mas só esses dois? Não. Não por quê? Porque existe uma nova modalidade de ação individual que, por mais que ela continue sendo individual, ela permite o questionamento de direitos coletivos, chamação pseudo-individual. Professor, então, você está me ensinando que um único empregado dispensado dentro da dispensa coletiva, ele pode questionar a validade da dispensa que ele sofreu? Perfeito, meu aluno. É exatamente isso. Um empregado que foi dispensado dentro do bojo da dispensa coletiva pode, em nome próprio, acionar o poder judiciário e questionar a validade, presta atenção, da sua dispensa que atingiu. Ele não pode discutir direito para todos os trabalhadores que foram dispensados. Isso é prerrogativo do sindicato do Ministério Público, via ação coletiva, combinado, via substituição processual. O empregado dispensado vai entrar em nome próprio para discutir a dispensa que ele sofreu, se ela foi válida ou se ela foi inválida. Perfeito? Tudo bem? Professor, e alguma vez a dispensa coletiva foi analisada pelo ordenamento jurídico brasileiro por algum tribunal já foi analisada? Algum tribunal já julgou uma dispensa coletiva? Já sim. Logo quando começou essa crise mundial econômica em 2008, alguns efeitos chegaram no Brasil dessa crise. Em 2009, aconteceu uma grande dispensa no Brasil, uma dispensa coletiva que atingiu mais de 4 mil trabalhadores. Essa dispensa pegou todo mundo de surpresa. Poucas pessoas imaginariam que tivesse tão próximo uma dispensa coletiva ao ponto de atingir mais de 4 mil empregados. Pois bem, essa dispensa chegou até o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. foi analisada de maneira pormenorizada e lá foi declarada como inválida. Inválida por quê? Porque não foi precedida de uma negociação coletiva. Todo analisado no direito comparado aqui nessa aula também foi analisado e aplicado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, que além de fazer um estudo comparado, também fez um estudo constitucional. Ficou constatado ali que uma dispensa coletiva sem ser precedida de uma negociação coletiva tere diversos princípios previstos na Constituição da República. Valor social do trabalho, dignidade do ser humano, a perspectiva coletiva do dinheiro do trabalho, a perspectiva coletiva do dinheiro do trabalho determina que qualquer decisão de cunho coletivo tem que ser tomada em comunhão com o sindicato, que é o sindicato que faz o que? Representa o empregado coletivamente. Tudo bem? Teve a sede recursal, o TST se manifestou acerca do tema e estes autos 309 de 2009 hoje ele é conhecido como Linden Case, ou seja, o precedente da dispensa coletiva no Brasil, o caso líder, Linden Case, caso líder da dispensa coletiva no Brasil, no Tribunal Superior do Trabalho, acertadamente, de maneira brilhante, criou uma premissa para a declaração da validade da dispensa coletiva torna-se obrigatória a realização da negociação coletiva prévia. Portanto, se não tiver uma negociação coletiva prévia junto à dispensa coletiva, esta será declarada como nula. Não pode, não pode, vai ter que sentar e negociar com o sindicato. Tudo bem? ou negocia com o sindicato antes, ou então não dispensa, porque não pode. Esta premissa é adotada em todos os países europeus, inclusive nos Estados Unidos. Esta obrigatoriedade não é só no continente europeu, também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos as Unions, que são fortíssimas, que são os sindicatos. Ok? Então, o obedecimento a essa premissa, negociação coletiva prévia, ela torna-se de uma necessidade. Necessidade o quê? Da democratização das relações trabalhistas. Numa dispensa coletiva, não pode existir poder protestativo do empregador indispensável. e sim uma real necessidade. Combinado, analisado, então, a partir dos autos 309, 2009, acordo proferido pelo TST, a negociação coletiva prévia é obrigatória. Precedente este que vem sendo obedecido em todos os tribunais regionais do trabalho, espalhados ao longo do Brasil, bem como nas varas do trabalho. Combinado? Professor, mas por que vara e tribunal? Porque existe sindicato que prefere ajuizar uma ação civil pública, então começa no primeiro grau. Enquanto tem outros sindicatos que preferem impetrar um dissídio coletivo. Tudo bem, tem sindicato que prefere instaurar um dissídio coletivo e já começar direto num tribunal regional do trabalho do que colocar uma ação civil pública. Aí é uma faculdade que eles possuem. Ok, mas em qualquer das duas hipóteses o tribunal ou a vara vai analisar a validade da dispensa coletiva. Recebemos aqui uma outra pergunta de um telespectador. Vamos acompanhá-la? Gostaria de saber quais são os efeitos das fraudes na vida do trabalhador? Muito boa pergunta. Ora, o que que é uma fraude? Uma fraude é o desrespeito à norma. É quando uma pessoa pratica um ato em descompasso com a norma. Isso é fraude. A fraude é como se fosse você criar uma cortina de fumaça para esconder o que está lá atrás. Então, ou seja, eu quero que você não veja o que está lá atrás, então, eu crio uma cortina de fumaça para prejudicar, desrespeitar a lei. Então, a fraude trabalhista, ela decorre o que? De uma má-fé, porque a pessoa que praticou uma fraude trabalhista, pelo menos a início de conversa, você imagina que ela que ela descumpriu, objetivando um enriquecimento econômico. A pessoa desejando aumentar o seu patrimônio ou seu lucro, no caso das relações de emprego, passa a praticar fraude. Uma das hipóteses da fraude trabalhista é justamente na dispensa coletiva, você manipular, você fraudar, você criar uma cortina de fumaça desejando legitimar a sua dispensa coletiva, ou seja, uma empresa que não está necessitando de praticar uma dispensa coletiva, cria uma realidade irreal para convocar o sindicato a praticar a dispensa coletiva. Ora, essa fraude não vai prevalecer, por quê? Porque quando a dispensa coletiva chegar a um juiz ou a um tribunal e for analisada e o juiz percebendo de que o empregador, a empresa criou essa situação, ele vai declarar como nula. Tudo bem? Uma outra hipótese de fraude é o que? É o empregador não realizar negociação coletiva, é ele dispensar arbitrariamente uma gama de funcionários. Tudo bem? E uma terceira hipótese é mesmo tendo a negociação coletiva, ela não decorrer de uma dialética entre o sindicato e é empresa. Queridos alunos, queridos alunos, encerramos a aula aqui acerca da dispensa. Fizemos um estudo pormenorizado, verticalizado e inovador. Por que inovador? Porque nós estudamos a dispensa individual e a dispensa coletiva. Fato este cada vez mais corriqueiro no território brasileiro. Agradeço sua atenção, agradeço a sua dedicação junto ao curso, e te dou um abraço e um até breve. Até a próxima aula. Tudo de bom! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri